Grupo Bahia Política, aquele abraço para toda a equipe do Grupo Bahia Política, já falando aqui direto do Hospital Geral do Camarçari, em nome de Gomes Contabilidade. Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral e corretor de imóveis. 36215515, Gomes Contabilidade. E rações Santiago, na Avenida Rio Camarçari. Alô de Jauma, do Grupo Rei de Ouro, hein? Preparando a primeira montaria noturna lá no Arsenal Futebol Clube. Dia 20 você é convidado, hein? A entrada, um quilo de alimento não perecível e também com grandes atrações. E oficina do Bicudo, Avenida Rio Bandeira, 71983-380371. Alô Bicudão. E também Sintercoba. Sintercoba com as bases de Camarçari, Candeias, Feira de Santana, Sul da Bahia e Salvador. Sintercoba é filiado a CUT. E Baixinho Celular. Alô Baixinho Celular. Onde você conserta o seu celular, compra o seu celular. 71981-996438. Alô Baixinho, hein? Baixinho do celular. E também Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camarçari. Ouvidor Zé Dupão que fica na Casa do Trabalho. Santiago Gás. Joilso, grande Joilso, hein? 71991-88105. Ali no Parque Verde, Joilso, Santiago Gás. Ivanaldo Soares, Defesa Civil, 199 aí. Fazendo o trabalho, podando árvores, salvando animais. É, rapaz, até cachorro Ivanaldo salvando aí. E arroba-sema e variedade. Primeiro piso do Centro Comercial de Camarçari. 371-98706-6063. Grande Cícero, Cíndio Borracha. Cíndio Borracha, filiado a CUT. O presidente José Pereira, Edmar, toda a equipe do Cíndio Borracha. Nosso abraço. Olha, aqui do hospital, o boletim vem com 1.429 casos ativos. 30.524 óbitos em toda a Bahia de Covid. E vítima de queda de moto. Deu entrada aqui, rapaz, da dona Evandete Lago de Souza, 58 anos. Rua do Contorno, no Jardim Limoeiro. Foi trazida para cá, está sendo medicada. Vítima de espancamento. Olha o nome do homem, rapaz. Marivaldo Ferreira, 39 anos. Lá na Praça Abrantes, ele foi agredido. Ninguém sabe por quem. E foi trazido para o Hospital Geral para ser medicado. Uma vítima de queda de moto. Vânia Evangelista Silva, de 38 anos. Na Rua Valadares, Parque Verde 3. Parque Verde 3, né? E permanece internado. Vítima de facada. Marcelo Conceição Ferreira, 37 anos. Lá do POC 2. Só as informações, aqui direto do Hospital Geral do Camarçari. Em nome de Sintrave Goiás. Sintrave Goiás, grande Afonso Carvalho, sempre cuidando bem do associado, hein? Sintrave Goiás. E vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, com toda a sua equipe de gabinete, o Jardim, o Frank, todo mundo. Sacolão na lama preta. Alô, Felipe. Alô, baixinho. Sacolão na lama preta, hortifruto de qualidade. E ele é serviço para condomínio. 71983-618961, Grande Luan. São as informações. Acesse www.baiapolitica.com.br. Segue você daí.